Música Aqui na Lerge, a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso também atua em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio e com a Sociedade Civil auxiliando as vítimas de fraudes financeiras. Vamos ver. Música Nós recebemos muitos casos, muitas denúncias de idosos. É uma comissão que tenta no máximo dar um amparo e orientação ao idoso. E essa questão de danos que são causados ao idoso na questão financeira são muito constantes. Nós recebemos casos e na sua maioria ou são instituições financeiras como bancos ou a própria família. O idoso muitas das vezes é lesado pela própria família. Quando esses casos chegam até nós, através do atendimento da comissão, alguns através do Alô Alerge ou presencialmente, que o idoso chega até essa casa e procura a comissão, nós orientamos sempre a registrar uma denúncia, uma queixa na delegacia, né? Mas ali mesmo, no momento, nós já criamos um relatório com os dados, as informações trazidas por esse idoso para que ela possa encaminhar também para a delegacia e também a gente já faz, no mesmo instante, um encaminhamento desse ofício também para o Ministério Público, para que seja, tome ciência do que está acontecendo, né? Porque sem os números, sem estatística levantada e de fato oficializada, fica até difícil a construção de políticas públicas sem fundamentação. E agora nós já temos no Estado uma lei sancionada, a Lei 7558, que visa construir uma estatística de levantamento de violência contra a pessoa idosa. O que a gente fala que é muito importante, né? Para a política pública se estabelecer, precisa de informação, precisa saber o que está acontecendo e como isso é recorrente, o quanto isso é recorrente. Essas denúncias, quando você chega ao disco e denúncia, essa é uma estatística muito, vamos dizer assim, inicial, não é? Porque ela se trata de uma denúncia, que a gente não sabe qual é o percurso, se ela é verdadeira ou não, de que tipo ela é. Então, só se basear numa pesquisa de disco e denúncia é pouco. O que nós estamos fazendo atualmente com o Ministério Público é pegar cada uma dessas denúncias, ver qual o tipo de violência que aconteceu e qual o percurso desse processo, desse procedimento, como diz o Ministério Público. Então, eu posso dizer hoje, de um modo inicial, e nós queremos abarcar o Rio de Janeiro inteiro junto com o Ministério Público e junto com a CVM, nós estamos fazendo isso, eu posso dizer hoje, de um modo inicial, que o perfil da vítima idosa de violência é de uma mulher com mais de 75 anos, com problemas de independência para a vida diária, não só para a demência, mas ela tem mais problemas de independência para a vida diária, morando com um familiar que é, em geral, o perpetrador do problema. Eu também posso te dizer que 20% do total de violências é violência financeira. 20% isso não é pouco, não é? 20% dentro do Ministério Público. A gente não sabe, quer dizer, não são todos que viraram violência, mas 20% do total de violências é econômico-financeira. O que é interessante porque casa com todas as estatísticas que a gente tem hoje em relação a quem é esse idoso, onde ele mora, se mora com a família, normalmente as mulheres viúvas acabam preferindo ficar com algum familiar e aí nesse cenário é que essa violência ocorre, né? Eu posso dizer também, por exemplo, que os idosos, os homens, eles sofrem mais violência na rua do que em casa e as mulheres sofrem mais violência em casa, baseado nos dados do Ministério Público. Então, por aqui, a gente consegue divisar algumas questões que podem chegar a políticas públicas diferenciadas, não é? E campanhas educacionais. E campanhas educacionais. Para que a gente possa dirigir uma campanha que, de fato, atinja as necessidades do público-alvo e que possa contribuir para uma mudança comportamental e para um esclarecimento da população. Acho que, diante do cenário de maior eficiência na utilização dos recursos públicos, é absolutamente fundamental que a gente utilize esses recursos, mas de uma forma orientada pela pesquisa, por isso que essa parceria é tão importante para nós. Agora, em relação, é sempre bom trazer os dados da educação financeira. O Brasil, ele tem uma baixa educação financeira também, né? E, muitas vezes, o próprio público trava um pouco, assim, se interessa menos porque acha ah, eu não tenho dinheiro, quando eu tiver eu penso nisso. E, na verdade, a educação financeira trata de você se organizar tendo pouco ou tendo muito recurso, né? É mais uma mudança de atitude. É claro que o conhecimento é importante, mas, sem mudança de atitude, fica muito difícil a pessoa, por exemplo, formar uma poupança no médio prazo, já que a formação de poupança é o resultado de várias decisões ao longo do dia, né? Agora, por conta dessas iniciativas do Estado, mas também pelo próprio movimento da sociedade, a gente percebe cada vez mais esse tema vindo à baila, sendo discutido em diversas iniciativas aqui na Alerj. É um grande exemplo. E nós confiamos que, no médio prazo, porque isso é um esforço de educacional. Educação exige, às vezes, um esforço de uma geração. Mas nós acreditamos e vamos trabalhar no longo prazo para que, na próxima década, o Brasil tenha uma população com um grau de educação financeira muito maior. Educação financeira deve começar o mais cedo possível, é uma recomendação da OCDE. E o Brasil, apesar dos desafios, ele internacionalmente é reconhecido como um dos líderes nas iniciativas inovadoras. Essa é uma coisa boa que o Brasil tem. A gente tem muitos desafios, mas esse é um ponto que eu queria comentar. Primeiro, nós temos uma estratégia nacional que reúne 11 entidades. Poucos países no mundo têm isso. Na América, são dois apenas, os Estados Unidos e o Brasil. E esse acho que é um ponto importante. Nós temos um programa de educação financeira nas escolas, está disponível os materiais. E o Rio de Janeiro participou no projeto piloto. Nemos uma conferência internacional que acontece em cada ano, em dezembro, promovida pela CVM, que é um dos eventos mais relevantes regionalmente, nessa questão da pesquisa aplicada à educação financeira. E no ano passado, eu não posso deixar de comentar que a OCDE, que reúne as economias mais desenvolvidas do planeta, reconheceu a CVM como um centro de educação financeira para a América Latina e Caribe. Então, nós firmamos uma parceria com a OCDE e estamos trabalhando para integrar a América Latina nesse esforço que não é só brasileiro. Já que temos uma coisa em comum entre várias coisas. A taxa de poupança das populações nas Américas, ao contrário da Ásia, é baixíssima. E esse é um desafio que nos une a todos. Esse é um tema que a gente precisa conhecer mais e conhecer as instituições que estão envolvidas nele para justamente a gente ter a medida, saber como resolver e como encaminhar cada um dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E é um tema que a gente poderia ficar mais horas discutindo, mas infelizmente o Renfoco só tem 30 minutos. Então, eu vou encerrar por aqui. Obrigada, Vasco. Obrigada, Gerson. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-988-90-4709. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.